O Jornal da Record vai te contar agora a história de uma farsa montada por policiais militares e que levou à prisão de um inocente. O falso flagrante ocorreu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E graças às imagens gravadas por um funcionário de um condomínio, foi possível provar a cilada policial. São Bernardo do Campo, ABC paulista, o desempregado Douglas Alves de Souza, de 20 anos, é parado numa blitz. Ele espera pela revista dos PMs que não encontram nada no carro, mesmo assim, não é liberado. 25 minutos depois, chega uma outra equipe. Um dos PMs vai até a viatura, fica abaixado por alguns minutos e não é possível ver o que ele está fazendo. Quando sai, tem um volume maior na região do abdômen. Vai até o carro de Douglas, se abaixa e, quando volta, não tem mais nada na roupa. Os outros policiais decidem, então, fazer uma outra revista e encontram um tijolo com 720 gramas de maconha. Douglas se exalta e nega o crime. A família do jovem chega. Esta é a irmã de Douglas, que fica revoltada com ele. Ninguém acredita quando o jovem nega o crime. Douglas, que nunca teve passagem pela polícia, é preso em flagrante por tráfico de drogas. Um funcionário deste condomínio, bem em frente ao local onde Douglas foi parado, suspeitou da abordagem policial e começou a registrar a cena. Quando percebeu que o PM havia colocado a droga no carro, ele anotou a placa do veículo da vítima. E, na semana seguinte, procurou a família do rapaz para entregar as imagens que comprovavam a fraude. Falou que já um parente, um familiar, havia sofrido uma situação semelhante a esta e que ela ficou inconformada. Essa pessoa salvou o Douglas, foi a pessoa-chave. Por quê? Se não fosse ela, o que acontece? Ia ser a palavra do policial contra a palavra do Douglas. Douglas ainda ficou 105 dias preso até ser inocentado. O policial que colocou a droga e o outro que ligou pedindo reforço foram condenados a quatro anos e um mês de prisão no regime semiaberto. E recorrem em liberdade. Eles também podem ser expulsos da PM. Todos ainda trabalham neste batalhão em São Bernardo do Campo em funções administrativas. A família suspeita que os PMs forjaram o flagrante, porque pouco tempo antes, o jovem que estava com um documento do carro irregular não parou num bloqueio. As imagens foram encaminhadas pela equipe da Record TV para esta procuradora, que aponta falhas desde o início da abordagem. Como o rapaz estava sozinho, normalmente se coloca o rapaz e mais uma testemunha civil para acompanhar a revista. Eles não têm a liberdade e a liberalidade de fazer essa revista sozinhos. Isso não existe. Douglas não vive mais em São Bernardo do Campo. O advogado dele disse que vai processar o Estado. Depois de algum tempo, ele continua totalmente traumatizado. Ele não se conforma. Como um agente público, que é contratado para dar segurança à sociedade, age dessa forma? Então, é uma coisa que é inconcebível. Bom, e como vocês viram, mesmo condenados, os policiais seguem trabalhando em funções administrativas. Isso porque, segundo a Polícia Militar, o inquérito interno sobre o caso ainda está em fase de apuração.